Pernambuco Ciranda é dança da zona da mata Lá no Recife, meu bolso saudoso do janga Sempre levanta um coro bem forte e gigante No meio da noite é distante, os troncos expandem no ar Sempre levanta um coro bem forte e gigante No meio da noite é distante, os troncos expandem no ar Maracatu, folclore que está presente No coração e no sangue da nossa junta Nesse freio eu quero meu povo na frente Homem valente, vive lá no sertão Vai meu baião, leva pra toda a nação Essa canção do povo migrante do norte Que som gostoso eu ouço em noite de lua Linda canção que fala do povo na rua É Pernambuco cantando o poema da terra Dança na ciranda na guerra Dos versos conhados de mar É Pernambuco cantando o poema da terra Dança na ciranda na guerra Dos versos conhados de mar É Pernambuco cantando o poema da terra Dança na ciranda na guerra Dos versos conhados de mar É Pernambuco cantando o poema da terra Dança na ciranda na guerra Dos versos conhados de mar Dos versos conhados de mar